Moço de Deus Tem te derrubado Nas madrugadas tu tem Se lamentado com Deus Não, não, não chores Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Moça de Deus Eu sei que é difícil Mas espera em Deus Porque Ele vem vindo Enquanto a exaltação Vem com tua vitória, irmã Por isso não chores Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Não, não, não chores Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Perto de ti Não, não, não chores Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Medo de ti Perto de ti eine... Ouça Né... Obrigado.